Salve, salve meus amigos RCNers! Está no ar o teu programa esportivo RCN Esportes! E na semana passada, alunos de diversas escolas de Três Lagos participaram das seletivas dos Jogos Escolares de Três Lagos. Os campeões irão representar a nosso município nos Jogos Estadual. Bora conferir! As últimas vagas para representar Três Lagos nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul foram definidas. Foram escolhidos atletas que irão competir no atletismo, xadrez e tênis de mesa. Participaram alunos de diversas escolas de Três Lagos da rede pública e privada. Para o professor de Educação Física Mauro Bernardes, da Secretaria de Esporte, a seletiva conseguiu selecionar os melhores atletas de cada modalidade. A gente mantém esse objetivo, porque é ali na escola que começa tudo. O professor que descobre o talento da criança, a Sejuvel tem os projetos dela nas modalidades também que vai melhorando e dando melhor condição para o aluno para poder viajar, participar de competições de federações, ligas. Então, esse aluno só vai melhorando com a parceria entre a escola e a Sejuvel. Então, é uma grande motivação para eles e o talento vem sempre da escola. São alunos de diversas escolas de Três Lagoas, desde a rede pública até mesmo da rede particular, que serão selecionados para representar Três Lagoas no mês de agosto, quando acontecem os Jogos Estudantes Estaduais. A novidade para este ano é que nas modalidades coletivo, a exemplo, voleibol, basquetebol, as disputas acontecem aqui em Três Lagoas. Então, é com alegria, né? A gente vem sediando várias etapas dos Jogos Escolares e mais um ano a Fundo Esporte precisou que Três Lagoas sediasse mais uma vez. Vem em torno mais ou menos de 1.500 atletas, né? Uma primeira etapa que seria de 21 a 27, basquete e futsal. E na segunda etapa, mais ou menos 1.200, 1.300 atletas, que é o voleibol e o handball. Alunos de 12 a 14 anos terão a oportunidade de competir com outros atletas de vários municípios de Mato Grosso do Sul. E para o professor Reinaldo, essa seletiva serve para apresentar o esporte para essas crianças. Essa competição é um evento, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, junto com a Secretaria de Esporte. E o objetivo dessa competição é selecionar nossos atletas, nossos alunos, para poder depois representar o nosso município nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Então, a importância para essas crianças, o objetivo maior é trazer a elas a prática do atletismo, a prática do esporte, conhecer a modalidade, que muitas nem conhecem ainda direito a modalidade. Então, através das provas, através do salto, do arremesso, que elas tomem gosto. E assim, voltem para treinar junto com a gente. Então, praticamente aqui, nós vamos selecionar a primeira e a segunda colocada de cada prova, já para estar praticamente convocada para representar o nosso município. Então, o objetivo nosso principal é esse. Justamente no atletismo que Três Lagoas é referência, inclusive com medalhas olímpicas e paralímpicas. E a base vem forte conquistando títulos. Através dessa categoria, desses incentivos que a Prefeitura passa, a Secretaria passa, hoje nós temos atletas, que é a Aninha, hoje é a terceira do ranking nacional. A Vitória, hoje, ela ocupa a primeira colocação, que tem 14 anos, ela ocupa a primeira colocação no peso e no lançamento do disco. Nós temos vários campeões brasileiros, várias medalhas internacionais. Então, o fruto é daqui, é do início, entendeu? É esse incentivo que a Secretaria de Esportes está dando, junto em parceria com a direção da escola, junto com os professores da escola e junto com os alunos. Outra modalidade que tem conquistado medalhas para Três Lagoas é o xadrez. O professor Rodrigo sabe das dificuldades de trabalhar o esporte com essas crianças. E nas seletivas, 10 escolas enviaram seus atletas, mais que gratificante. Uma gratidão enorme trabalhar com eles. Realmente, não é fácil você pegar uma criança, né, competir, por exemplo, com futebol, pegar um menino sentado aqui. E, graças a Deus, nós temos a parceria com os projetos da Funda Esporte, que é o PRODESC, projeto MS Desportes Escolar da Funda Esporte. E que nós atendemos, trabalhamos em algumas escolas, né? Hoje, nós trabalhamos aqui, tem 5 escolas de Três Lagoas que tem esse programa. Tanto é que a maioria dos alunos são desse projeto. E a seletiva, hoje, está acontecendo com cerca de 40 alunos, né, estudantes aqui de Três Lagoas, envolvendo aí mais de 10 escolas. E aí E aí Vamos lá.